De segunda a sábado, a opção para você almoçar muito bem é aqui no Toque Brasileiro. Guilherme, o que vocês oferecem para o pessoal? Fala um pouco mais do Toque. Nós temos um restaurante com sistema de buffet por quilo, com comidas típicas brasileiras. Algumas adaptações de comidas internacionais para o gosto e para o paladar brasileiro. E também a questão dos produtos frescos, sem conservantes. Olha só, gente, é aquela maravilha, aquele gostinho de comida, parece perfeito em casa, né Guilherme? Porque eu falo que quando você come algum tipo de comida, você meio que lembra de algum momento, de alguma passagem. Acho que essa é a preocupação do Toque Brasileiro também, né? Exatamente. O termo técnico, na verdade, que a gente chama de cozinha de conforto. Que remete à coisa da infância, à coisa da avó, à coisa de casa, àquela comida caseira mesmo. Então tem todo esse cuidado. Agora, eu não posso, tô na correria, como é que eu faço para almoçar, para comer a comida do Toque Brasileiro? Nós começamos a nossa entrega. Olha só, facilidade e praticidade. Como é que faz, Guilherme? Liga pra gente, nós temos três opções fixas e mais duas diárias. Olha só, então não perca mais tempo, o telefone aparece na tela. Passa pra gente o endereço. Avenida Independência 3574. Então faça um bom almoço aqui no Toque Brasileiro. Então faça um bom almoço aqui no Toque Brasileiro.